Música Me deu vontade de tomar um chá Minha sombra está ali na frente Estou seguindo a minha sombra Eu vou dar uma volta ali Eu vou pegar Umas folhas ali Vou fazer um chazinho para mim tomar Eu tenho que dar uma volta Por dentro do galinheiro Só assim eu consigo Passar para o outro lado O tio fechou tudo Para as galinhas não ficarem transitando Aqui por dentro Eu vou dar uma volta por aqui Deixa ali Aqui também tem galinhas Ah gente eu tenho um desse aqui lá em casa Tem um desse aqui Olha só Legal Moedor De milho Deixa eu Dar uma volta aqui Interessante como que a galinha faz Para se alimentar Ela fica ciscando no meio das palhas Acho bonito quando ela faz isso Só que eu fui falar Ela já foi para lá Mas tudo bem Deixa eu pegar aqui Minha tia diz que tem Várias Várias qualidades de chá E tem mesmo Olha só Essas mangas aqui São mangas temporãs Que a gente fala Tomara que ela não estrague Antes de ir Bonita Bonita manga Vamos para cá Deixa eu pegar Aqui nós temos alfavaca E já está Momento de tirar semente O semento dela está aqui Ali Dá para ver os grãozinhos pretos ali Olha lá Aqueles miudinhos ali É o semento da alfavaca Vou jogar aqui no chão Eu vou pegar Gosto muito desse chá aqui Manjericão Deixa eu ver ali na frente Na frente tem mais Olha só Isso aqui Puxa vida Tem uma qualidade de bolo Ali também Olha só Essa qualidade aqui As folhas são menores Do que o outro Que bom Eu vou pegar então Alfavaca Ou melhor Manjericão Gosto muito de chá De manjericão Que é aquele ali Vou pegar desse aqui Vou pegar só para mim Fazer um chá agora Não vou pegar muito No tocar nele O cheiro já vem Pronto Vai dar um chá bom Isso aqui Isso é mais do que isso Para fazer um tanto bom de chá Vai gostoso Mas onde fica a galinha Meu Deus do céu Não nasce nada Aqui Calma Viu Que pasa Perguntei para o meu tio Se ele não queria que ajudasse Ele fazer alguma coisa Aqui Sei lá Qualquer coisa que precisasse Ele falou que não precisa No fim Falei Tá bom então Já que o senhor não quer Que eu faça nada Eu vou fazer alguma coisa Para mim então Tá certo Agora eu vou voltar E vou fechar o portãozinho aqui Para eu poder fazer O meu chá E essa parte aqui Daqui a pouco já vai Ter vários pintainhos Porque já está saindo lá Aqueles pequenininhos Que vão vir para cá Daqui a pouco vem para cá Aqui vão vir para cá Depois desce para a parte de baixo E depois por último Vem para cá E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Pronto, agora é só ir lá, fazer uns dois copos de chá para mim. Tem gente que prefere na infusão, estou fazendo cozimento mesmo, agora eu vou aproveitar que já está essa peneirinha aqui, vou peneirar, o certo é tomar sem açúcar. Está muito quente, posso botar aqui não, vai derreter a peneirinha se colocar lá. Depois tem que passar uma buchinha com sabão. Muito bem, aqui está a corzinha meio amareladinha, agora eu vou tomar, saúde para quem precisa. E olhem só pessoal, a tia disse que já começou. Resseca assim, você tem que dar de mão para ele, viu? É, né? É, quando resseca assim, você dá de mão para furar o buraquinho aqui, para ele sair o bico para fora. Para ele ter força de furar o resto. Bem, se ela deixa lá o resto ele faz. É, ela acertou. E quando ela acertou certinho no bico, fala para mim. Ele fez o furinho. Ah, se ela tinha visto já. É, ela tem o furinho já, que boa casquinha. Isso é algo impressionante para mim. Já está fazendo barulhinho e pintar em mim mesmo. Olha que bonitinho. O furinho já não está vendo nada ainda, né? E da galinha também, depois eu vou lá. Até a tarde saem todos? Esse aqui? É? Não, até amanhã. Em 22 dias sai tudo. Hoje tem quanto? 21 então? É. Não. Tinha um piano até agora? Tinha um piano até agora? A senhora está ouvindo aí? Ah. A senhora está ouvindo aí? Esse piano. Ah. Pega um aí então, quero desculpar. Ela corre com um piano aqui, eu misturei. Misturei? É que o rumo aqui não está piando não. Pessoal, eu estou encantado com isso aqui, viu? Ali agora a senhora não pode quebrar mais, né, tia? Só quando ele está por aqui, ele está 100% de ajuda. Essa água aí a senhora troca por quanto tempo? Pode trocar por 20 semanas. Agora vou precisar tirar até trocar. Dá para trocar até dentro. É um empelo em dentro. Está no fundo tem um lá. Está no fundo, bem na esquerda, bem no canto, está vendo? Lá no canto de lá. Está no trincado? Está no trincado lá. Está no fundo? Já vi um aqui, pessoal. Agora a tia me ensinou. Olha, esse também eu tiro. Está vendo o trincado aqui? Olha lá. Agora a tia ajuda ele. Agora se vira. Olha o trincado ali, olha. Ei, meu Deus. Como o senhor é maravilhoso, hein? A gente sabe saber onde que é. Isso. É, eu consegui ver um, que beleza. Agora se ela fecha, né? A tia falou que encontrou nesse... Ah, estou vendo. Olha só a bagunça que está aqui de rama de mandioca. E tem uma ali embaixo. Cobriram ela, né, tia? Ela está cobertinha pela sombra da rama. Vou mostrar a coletiva. Eu não vou lá não para não espantar. Está vendo lá, ó? Tem uma lá, ó. Eu não sei quantos ovos que ela deve ter nela, né? Embaixo dela. Olha lá. Que gracinha. Por isso que é bom a gente ter um quintalzinho. E criar umas galinhazinhas. Né? E ela está meio brevinha porque eu estou aqui, ó. Vem com ela, filho. Hã? Vem com ela. Não, não dá para mexer nela não, tia. Ela está num lugar bem... Ela está num lugar muito ruim de mexer nela. A tia foi ali no pé de manga, pessoal. E colheu a manga ali. Seu gatinho não vai comer não, tia? Ei! Não vai comer não? Tia, não. Por quê? Tem medo de manga temporão. Ai, ai, ai. Só tem medo de nota de cem? Não tem medo de barriga não. O que é? Eu adoro. Eu adoro nota de cem. Hum. Nota de cem minha vira duas, três. Olha que bonitinho, ó. Estou fazendo uma mistureba aqui nesse vídeo, porque os assuntos são interessantes e diversos, né? Aquele pé de planta ali onde aquele galo está deitado. A minha tia disse que aqui no Mato Grosso vocês conhecem por sofre do rim quem quer. Que é essa planta aqui. Agora vocês imaginam se eu, na minha vida, imaginar que essa planta aqui, é benéfica? Para os rins? Eu jamais. Se eu passasse... Olha lá, se na minha ignorância, eu adquirisse por exemplo esse lugar aqui, se eu não ia vir aqui com a minha enxada e cortar. Agora que eu sei, agora que eu aprendi, com certeza eu não faço mais isso. Sofre do rim quem quer. E tem uma galinha ali embaixo que ela está cuidando de mim, olha lá, olha lá, olha lá. Ela achava que ela estava escondida de mim. Então, olha aqui. O tronco. Aí solta. Eu não sei por que motivo que ficou para um lado só. Mas os galhos estão indo tudo para um lado só. A gente tem a flor que toma direto o chá dessa planta. E aqui eles conhecem como sofre do rim quem quer. Conforme eu vou gravando, vocês não reparam não. Então, não vou ficar separando os assuntos não. Mas tudo numa panela só. Assim como eu aprendo, vocês também estão aprendendo. Os que não sabem, logicamente. E mais uma vez eu agradeço a Deus por ter vindo aqui. Nós já almoçamos aí uma galinha caipira. Muito gostosa a carne. Aí sobrou um caldo. Levei uma galinha misturar com água. Ela misturou com água, falei? Está vendo? Estou ficando caduco já. Misturar com farinha. E aí... Eu deixo ali guardado. Depois eu pego e como. Olha aí pessoal, andando por aqui que eu encontrei, olha. Só tem que saber agora onde é que está o pé. Porque tudo debaixo de um pé de manga. E de um pé de bambu. E não estou vendo nada aqui de maracujá não. Mas tem um aqui. Bom demais, né? Uma coisa que eu observei aqui. Eles têm, por exemplo, vinte galinhas. Eles deixam três galos no terreiro. Esse aqui mesmo hoje cedo estava comendo ali. Uma comida que eu joguei para ele e aí chegou mais dois. Só que eles não brigaram não. Comeram sem brigar. E a minha tia tem então... Eu não vou dizer plantel, porque não é um plantel. Mas tem um tanto bom de galinhas aqui. E galos também. E ela divide em três repartições. Aqui, por exemplo, tem um galo lá no fundo. Que ele fica com... Opa! Ei! Cuidado aí, hein? Cuidado aí, hein? Lá um galo. Só ali tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis galinhas para aquele galo lá. Mais um ali do outro lado. Sete. Deixa eu ver que a madrana quer estar tossindo. Estou preocupado. A madrana estava comendo uma manga ali. E do nada engasgou. Mas graças a Deus que não foi nada não. Só foi um susto só. Deixa eu botar um rack aqui. Um rack de gol para a galinha subir. Olha só. Gol, sei lá. Acho que é. E aqui não tem nada. Uma semente ali, ó. Uma semente assim que ela faz para... Para... Nascer. Olha, pessoal. Passou por mim voando. Está vendo? Uma semente. Eu vou soltar. Vou soltar aqui, ó. Está vendo? Ó. O vento vai levando. E ela vai indo até onde ela cair. Ó. Pronto. Ela caiu ali. Suponhando que... Deu uma chuva agora. É ali mesmo que ela pode nascer. Descer ali agora. Eu quero... gravar. O pessoal aqui. Colhendo mais. É. Aqui tem... Tem ainda muitos verdes, né tia? É. Tem que ter o tanto exato, né? Ah. Onde é que está aqui, pessoal? Está aqui, ó. O ninho daquela... Tem? Ó. Está vendo? Aí, ó. Aí, ó. O próprio vento vai... Disseminando as sementes. Vou mostrar aqui, senhor. Esse pé deu cofinho. Olha a galinha. Colhendo com as tias Urucum. Tem, ele estava olhando. Tem muito cofinho mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Acho que já era, ó. Ô tio, me fala uma coisa. Aqui não tem mais sementes. Qual o pássaro que come isso? Hã? Qual o pássaro que come isso? Porque não tem mais sementes, ó. Esse é do ano passado, porque ele não choveu. Choveu de mala para o doceiro. Aí, pessoal. Mais um fora que eu dei, mas também estou aprendendo. Não é nenhum pássaro que come, não. Choveu demais. Apodreceu. E já era. Aqui também. O quê? Esse aqui também já. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Gente vermelha. Está com fome, fi? Olha lá. Olha lá. O monstro do lago Nex. Parece... Nex. Nex. O monstro do lago Nex. Para, tio. O Nex e o Lago São Foice aí, tio. Ele tira do lago. Ele tira do lago. Ah, é. Você só puxa para a tia pegar. Mas e o verde vem junto? Não perde, não? O verde vai sair. Hã? Esse aqui está já aqui junto. Não perde, não. Perde, não? Você começou aqui. Algum grão. Está aí. Esse aqui está bom, já. Ele está puxando o xó. Ê. Puxando o xó, gente. Está puxando o xó. Está puxando o xó. Está puxando o xó. Está puxando o xó. Deixa eu ver aqui. Esse aqui não presta, não é, tia? Cego demais? Não. Cego demais. Não pode catar, porque entra o lago. Não é. Não é. Está puxando o xó. Deixa eu ver aqui. Acho que é que eu estou com coragem, velho. Catei todos os poucos, já fora. Aí você pode catar. Esse aqui está bom. Do que é o xó. Do que é o xó. Não presta? Não presta. Se a pessoa se vai fazer xó. Só prão. Do que é o xó. Do que é o xó. É só prão? Esse ficou também, não presta. Deve ficar aqui não. Isso é o xó. Deixa eu ver aqui. Esse aqui está bom. Esse aqui está bom. Esse aqui é um perigo, olha. Essa quando está assim, tia, vocês não descartam não, né? Eu tenho coragem, eu tiro. Agora, quando der pouco, eu tiro. Só que como estraga, ela está desciando, eu não... Não vai mexer. Eu estava na minha perra, eu não mexi sem ele. Aqui, olha que beleza. Como é que chama essa planta aí, que está aqui, olha. Que ramou aqui nela, tem um nome. Madalena, aquela planta aqui... Madalena? Aquela planta aqui, ramando o café, qual é o nome dela? Aqui tem uma que ramou aqui, olha. Aqui tem uma que dá baixa. Hã? Da panha. É, olha aqui, olha. Essa aqui, olha. É pata de vaca. Essa aqui, olha. Pata de vaca. Não é mocuna, não. É pata de vaca. Isso aí que dá baixa, gente. Isso aí que está parecendo mocuna. Eu pensava que era capoeirá, você estava falando. Esse é o tipo, todo lado. Não tem nenhum proveito, né, tio? Não. Nenhum precise. Vocês acompanhem. Tomảm de ser aqui. Pessoal, esse porco aqui, se alguém subir o nome... fala para mim, por favor dá esses frutos aqui ele subiu aqui no pé de Urucum aí eu fui puxar descobri esses frutos aqui a tia também viu e me avisou se alguém conhecer, por favor fala para mim, tá bom? vai ter mais, ó tá certo? por gentileza acho que já deu doze olha pessoal pé de cupuaçu a senhora tem quantos? três? tem um, dois, três quatro quatro, cinco cinco pés, e o fruto que deu já deu para? já deu suco já essa mulher tem uma mão pessoal onde ela coloca a benção vem viu você quer essa aqui? não é um não chama? chama cara moela é, isso que eu falava eu esqueci o nome do moela você é gostoso, né? é, isso vai caindo já mas onde é teu pé que eu não estou vendo? aqui tem o açafrão branco é plantado aqui dentro ah, estou vendo lá as folhas do açafrão branco lá na sombra da tia parece um capim seco mas não é, é açafrão açafrão branco e aí acabei de aprender sobre o cupuaçu que bom sua sobrinha que trouxe foi? é, ela trouxe do Pará trouxe do Pará e ela plantou e deu tem que lembrar que eu não posso ficar com muita força porque ele é muito delicado nós estamos aqui de baixo o pé de colorau está todo emaranhado aqui e o tiro está ali tirando a tia está ali não sei se dá para ver e o tiro está aqui e eu aqui conseguindo aí, sursinho estou dá uns pulinhos aí dá uns pulinhos para me registrar os pulinhos olha o pulinho olha o pulinho esse é o pulinho esse é o pulinho esse é o pulinho pega um pulinho nós chamamos nós chamamos esse aqui tio esse coqueiro aqui qual o nome dele? gueroba é gueroba é babassu e agora? babassu ou gueroba? vai, tu pega babassu pode ser não sei por que que elas trazem esses peitos não sei por que elas trazem tem mais lá em cima tem mais lá em cima tem mais lá em cima tem um monte lá é só pegar o galho e puxar mas se puxar ele quebra o que é que isso aqui é? é ramo de coisa? é desse cipó lá esse cipó não isso aqui eu acho que é o o maracujá? é, não é não é? vou puxar ele ainda olha aqui quebra daí apodrece ela é oca Cícero ela é oca por isso que ela é frágil olha aí muito frágil lá em cima tem tem bastante o santo aqui já está quase cheio ai, pisei de novo o dade você não pisa no espinho não, pisei só no espinho aqui olha aqui gente o dade você não pisa no espinho olha esse negócio aqui o dade você não pisa no espinho eu achei dois, três maduras ali já nossa, aqui era bom tirar né? é quase furei meu pé aqui ainda furou um pouquinho aqui ó furou um pouquinho eu não pisei com força senão tinha espetado o pé aqui também vem aqui dentro verdinho de bota de sapato nem de chinelo né? que cai mas caipira mesmo caipira da cidade vai ter que vir um papel olha o dade 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 cupim fome já colheram dois sacos agora vai juntar com outros que já estão colhidos para processar você separou só a água do rosto né? lavar é mandaim cuidado mas ficou um galhão é como é? aí enrosca os cabelos aqui e eu que enroscou um pauzinho aqui um trinho peste mais para mim olha o pé, cadê uns coquinho que estava aqui tia? não sei não sei não não coquinho mande coquinho não eu não quebrei e comei a castanha ué aonde você pôs? mas então eu trouxe olha lá ela me deu aonde que você jogou? foi por aqui? aqui alguém pegou aqui não eu peguei esse maracuza ali do outro lado eu estava junto com ele é lá para trás olha lá olha lá olha lá olha lá cadê? não estou vendo não estou vendo coquinho não olha ele olha ali olha aqui no meu dedo ali aqui então eu falei para ela todo ano tem que rodar até não crescer então fica muito ruim de colher isso aí é o que tia? essa planta essa planta essa planta essa é a copoassu esse aqui é a copoassu que é parfalante é gostoso esse aqui é abacate é é gostoso entendi tem dois de copoassu ou três sei lá tem um monstro quatro olha o cheiro das ervas aqui cheira estou sentindo o cheiro olha que bom é caralho olha que nem um sato vai para a guarda e aí barboleta caramuela camomuleta caramuela caramuela É o caracol, tem um caracol aqui, Cêcero. E ela matou o caracol. Vamos lá. E olha aqui o tanto de saco de colorau. É docefeito? Senhor? É docefeito? É da tia... É da tia Norde. Olha aqui, olha. Não bateu, não? Não. Esse parece tá meio verde. E esse aqui é o quê? Olha, é colorau também. Eita, nóis. É muito colorau, hein? Olha lá, gente. Já saiu um, já tá andando, ó. Já tá fazendo arte. Hemogênico. Tá tão forte isso aí. Criança, as coceiras. Tá citando ele um pouquinho, né? É que tem que tirar as coceiras. Não pode ajudar muito, né? Só assim. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Força. Que bonitinho. Tchau. 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 Tchau.